Música O estado da arte de hoje segue os passos de uma infinidade de sons, ritmos e instrumentos. E quando tudo isso anda junto e multiplica os conhecimentos de muitos músicos, instrumentistas e compositores, é sinal de que o encontro entre grandes mestres e aprendizes surtiu efeito. E só há um destino onde esse encontro é possível, a oficina de música de Curitiba. Pois é, agora entre os dias 30 de junho e 10 de julho, rolou a 39ª edição da oficina de música de Curitiba, que trouxe o melhor da música antiga, erudita e da MPB para diversos pontos da cidade. E para a gente ficar por dentro, não apenas do que aconteceu na oficina, mas do que ela representa, é que contamos com a sempre agradável presença do João Engachira, diretor artístico da oficina de música popular brasileira, que é uma das vertentes da oficina de música. Para começar, o João nos conta desse DNA do evento, que desde o seu início, em 1983, promove um encontro singular entre grandes referências nacionais e mundiais da música, com estudantes e aprendizes de todos os cantos do país. Esse formato de trazer professores de excelência nacional e internacional, é realmente uma marca importante na oficina, e é uma imersão profunda, de relativamente pouco tempo, não é como você ser aluno regular de um professor, mas é o intensivo que as pessoas carregam para o resto da vida. São professores muito experientes, com muita bagagem, que colocam as coisas para os alunos, para as alunas, pensarem a forma de fazer musical e influenciar isso de uma forma, às vezes é material que é colocado na aula, e que a pessoa vai estudar por anos e anos aquilo tudo, até desenvolver e poder colocar aquilo em prática na sua prática musical. Então, são professores do mundo todo, especialmente na MPB, que é a área que eu atuo, são professores naturalmente aqui do Brasil, mas de todas as partes do Brasil, e sempre a busca é pela excelência, são professores, muitas vezes professores artistas, que atuam também, que trazem muita bagagem, muito conhecimento. E na música antiga e na erudita, são professores aí sim, do mundo todo, e alunos e alunas também, do mundo todo, vêm buscar os conhecimentos aqui oferecidos na oficina. Agora, vale a pena fazer uma rápida digressão. A oficina de música nasce em 1983, dentro de um projeto da Fundação Cultural de Curitiba, que buscava o aperfeiçoamento dos músicos da Camerata Antíqua, numa linha do que já acontecia nas décadas de 60 e 70, com os festivais de música, promovidos por associações como a Sociedade Pro Música de Curitiba. Inicialmente focada na música erudita, a oficina de música acolhe a MPB, dez anos depois, em 1993, quando o próprio Conservatório de Música Popular Brasileira toma forma no antigo Sobrado dos Guimarães. A própria carreira artística do João se mistura com a trajetória da oficina de música. Puxa, está relacionada diretamente a minha vivência com a oficina com a minha carreira musical toda. O Roberto Nhatali, que foi o criador da parte MPB da oficina, desde 93, como você trouxe, e desde então, olha, eu não me lembro se em 93 eu estava, mas se não for 93, foi 94, 95 que eu comecei a frequentar regularmente como aluno. Um tempo depois eu tive a oportunidade de ser professor e atualmente estou na direção, né? Divido a direção com o Abel Rocha, que é da erudita, e o Rodolfo Richter, da música antiga. Então a minha experiência musical toda, desde praticamente o início da oficina, é constante. Ou eu estou tocando, atuando, ou dando aula, ou assistindo aula. Então foi uma fonte preciosíssima de onde eu pude beber. E assim, tem muitos alunos que chegam, alunos, alunas, que chegam a professora, professora, depois de um tempo de trilhar suas carreiras, de trilhar na música. Neste ano, a oficina promoveu mais de 170 eventos, para um público estimado em 25 mil pessoas. Algo em torno de 400 artistas, sendo pelo menos 350 de Curitiba, proporcionaram vários shows e concertos gratuitos, ou com ingressos a preços acessíveis. O evento é um evento artístico-pedagógico. Então, o contato direto com alunos é pelos cursos, e com o público em geral, com a população de Curitiba, é por meio dos espetáculos. E é oferecido em diversos espaços. A boa parte desses espetáculos são gratuitos, alguns com preço popular. Então, realmente, a população tem a possibilidade de respirar música nesse período. E a gente, desde Guairão até a Praça do Memorial, o Teatro Clemão Jacques, que fica dentro do complexo do Parque São Lourenço, todos esses espaços tiveram boa frequência. Então, a gente fica muito feliz que a população esteja sedenta, agora que a gente está voltando ao presencial, que esteja sedenta pela arte, pela música. A gente fica muito feliz que as pessoas compareceram de uma forma bastante bonita. Foi muito emocionante esse retorno da oficina presencialmente. Um resultado prático da oficina é esse. Muitos grupos artísticos nascem depois do convívio nas oficinas. Como é o caso das Brejeiras, o grupo de choro e samba que busca ressignificar o papel da mulher na música popular brasileira. Então, a gente é muito agradecido à oficina justamente por isso. A gente se encontrou na oficina, eu fazendo aula de cavaquinho, a Beatriz fazendo aula de violão, a Feira, que era ex-integrante, fazendo aula de flauta. E nisso a gente se reuniu no corredor, vamos montar uma banda, vamos fazer um negócio de chorinho. Inicialmente era chorinho. E nisso foi crescendo o projeto, crescendo. A gente começou a tocar um no boteco, o boteco encheu, vamos para outro boteco. E o negócio foi crescendo. E daí a gente entrou com samba também no meio disso. Hoje a gente até faz muito mais samba do que choro. Não deixamos de fazer o chorinho. Para mim isso é um sinal de que realmente a oficina tem uma efetividade real. A gente percebe os frutos, muito evidente. Olha, eu te diria que desde que eu comecei a dirigir, sempre tem alguém que me fala, puxa, eu fui aluno da oficina, fui aluna da oficina. Então isso é muito tocante, é muito gratificante perceber que os frutos, eles se concretizam na realidade. A oficina de música sempre acontece no mês de janeiro. Em virtude da pandemia de Covid-19, a edição deste ano foi transferida para julho, numa espécie de primeira edição de inverno. Ao longo dos anos, a oficina de música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, o ICAQ. E logo no início do ano que vem, teremos a celebração dos 40 anos da oficina. E os preparativos para essa grande festa já começaram. Então, a gente já tem algumas ideias, muito a concretizar, mas a vontade de fazer uma oficina digna de uma comemoração de 40 anos, a vontade e o carinho para fazer isso está imenso. Ainda não existe nada definido na prática, o período sim, realmente vai ser em janeiro, que é o período da oficina no formato, os professores ficando uma semana ou um pouco mais e sendo num polo como um campus, que normalmente tem sido. Então, pode ter certeza que essa 40ª oficina vai dar o que falar. É um dos maiores festivais de música da América Latina, então é um motivo de bastante alegria para o nosso país ter um festival como esse. E vocês, o que acharam da nossa turnê pela oficina de música de Curitiba? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima!